Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo no canal, que vai mostrar esse Chevette pra vocês hoje. Pensa no Chevette T0 também, meu, ó. Top o carro, hein? E aí, Andrézinho, beleza? E esse Chevette aí? Então, esse Chevette aí é meu, cara. Esse Chevette aí, tenho ele faz dois meses. É o meu terceiro carro, né? Terceiro carro, mano? É, e eu peguei esse Chevette em vista de fazer um projeto pro dia-a-dia, né? É, pode ser uma escorreria, né? Ir pra lá, tipo, não é um carro que eu quero rebaixar, colocar só essas coisas. Eu peguei pra deixar do jeito que tá assim mesmo, entendeu? Pra deixar ele original mesmo. Finalzinho. Aham. Dois meses já que você tá com o carro? Ele tá original assim, ou qual que é a pegada? Não, esse carro aí que acontece. Eu peguei lá em São José dos Campos. Aham. Eu vi ele anunciado e, bom, na hora que eu olhei o anúncio já vi que era o que eu queria, entendeu? Aham. Aí, beleza. Fomos lá pegar o carro. Esse aí é um Chevette 1993. Ah, meu ano de nascimento? É mesmo? Eu nascim em 93, né? E assim, eu acredito que esse carro tenha sido uma das últimas unidades a ser fabricada nesse ano. Porque a roda, não sei se vai aparecer agora. Vamos ver. Porque eu pintei elas, mas a roda marca a data de novembro de 93, cara. Olha que da hora, né? É que eu pintei, então acho que já deve ter desaparecido. A tinta deve ter coberto a marca, né? É, acho que deve ter coberto. Ele tá com o borrachão do Chevette SLE, mas ele é L. Aham. E, bom, é um carrinho simples de tudo, né? Mas é um carrinho que eu acho que, meu, pro dia a dia vale a pena ter, cara. Quem nunca teve um Chevette, acho que vale a pena ter um pra você experienciar isso aí. Aham. Mas, assim, não é gastão. Não é gastão, é de boa. Acredito aí que o jeito que tá, meu, meu, vou chutar aqui uns seis quilômetros aí. Uns seis? Um e meio, um alto. Aham. Entendeu? Mas, igual falei, tem muita coisa que pode dar uma acertadinha no carro aí. Ah, sim, é. Na parte mecânica. Que, né? Trocar cabo de vela, vela, fazer esses acertos já dá uma melhora, né, meu? Isso, com certeza. Essa parte de ignição, né? Olha que da hora, né? O carro tá zero, né, meu? Você fez alguma coisa nele? Ou do jeito que você pegou, tá, assim? A única coisa que eu fiz nele, cara, foi pintar as rodas, o símbolo da chandelé das rodas. Aham. É, lavei o porta-mala, lavei o cofre do motor. Coloquei o borrachão dessa porta que tava sem. Mas o carrinho foi desse jeito, assim, mesmo, praticamente. Não fiz muita coisa nele, não. Aham. É, até igual falei pra você. É, o projeto dele é deixar ele desse jeito, originalzinho, entendeu? Ah, mas tá bonito o carro, meu. Isso filmou um lacrado, não dá pra enxergar nada lá dentro, né? Ah, gente, não é igual, né, meu? Nossa. O TV é tão bom fixe assim. Olha. É, ó. Acabamos de filmar a Golf lá também, ó. Olha. E a interna dele aí, como que tá? Amei, amei. Nossa. Tá zera a interna do carro, hein? Ah, tem um setalizinho de tempo, né, meu? Ah, mas tá bonito, olha. Saiu o novo pretinho que eu deixei. Olha lá, ó. Mas, então, é simples, é um carrinho simples, entendeu? Mas, assim, eu tô gostando de ter a experiência de ter um Chevette, cara. É. Então, igual eu falei, né? Tive um Opala, agora tem um Golf, e aí vim pro Chevette, né? Então, meu, são carros totalmente diferentes. É, é. E eu tô gostando, cara. Meu, o Chevette é da hora pra caramba, né, meu? O Thiago fala do Chevette que ele tinha lá, que ele mexeu bastante. É, então. Olha os bancos do carrinho, ó. O que que acontece? Eu tinha dois projetos em mente, né? Que era ou vender o Golf pra pegar uma Montana e colocar som na Montana, ou se não era ter um outro carro. Um carro pro dia a dia e deixar o Golf pro final de semana. É. E, meu, o Chevette sempre foi um carrinho que eu olhei também e falei, meu, esse carrinho eu quero ter um dia, mano. É. E, bom, apareceu a oportunidade e eu abracei, meu. E tô achando legal demais, cara. Que bom que, tipo, você já pegou um carrinho bem alinhado, né, meu? É, de estrutura alinhado. Cara, eu acho que o único podre que tem nesse carro é no porta-malas ali. O único podre que eu vi até hoje, mano. Mas de estrutura o carrinho é zero, mano. Vamos mostrar o cofre dele lá pra galera ver. Meu, o carrinho é zero, rapaz. Olha. Olha. É, eu não gosto de bater porta de carro, mano. O meu eu bato ali, mas os outros eu tenho meio medo, mano. Ah, o Chevette tem um... Tem que bater bem aqui só. Nossa, olha. Aqui, você que mais entende mais, assim, tá original ou... Já foi bom ver o que você tem? Cara, aqui tá tudo originalzinho, meu. Aham. Tudo, não. De jeito que saiu de fábrica, praticamente, entendeu? Ali é a mangueira do ar quente, que é raro o Chevette ter ar quente. É, agora nesse frio do caramba que tá, né, não? Nossa, o arzinho salva. Nossa. O arzinho quente salva dentro do Chevetão. Mas então, igual eu falei, o Chevette L, ele foi o Chevette mais simples que começou a sair da fábrica, né? E quando eu descobri que esse aqui veio com o ar quente de fábrica, nossa, na hora me deu um ânimo, né? Porque, tipo, eu tava pegando algo a mais do que eu esperava, entendeu? Tava pegando pra você, era um carro simples que não tinha nada. Agora, meu... E conforme, né, depois que eu peguei ele, aí que eu fui descobrindo esses detalhezinhos que, tipo, talvez pra outra pessoa não seja nada, mas pra mim, meu, faz uma diferença grande, né? Que nem o ar quente, tem algumas mangueiras aqui que são GM ainda, cara. Olha que da hora, meu. Você viu que é um cofre bem zero, né, meu? Não, cofre zero, bem conservado, né, meu? É, ele usa um carburador 2Z. 2Z? Alco 1.6S. Ele é um ponto... 1.6S. 1.6S, é. A diferença do 1.6S pro 1.6S normal do Chevette, se eu não me engano, eu acho é que o material do 1.6S é feito de material mais leve, o motor, a biela, a pistão. Isso acho que dá uns 8 cavalinhos a mais pro carro, se eu não me engano, entendeu? Meu, que da hora, hein? Você já acelerou bastante, ele já assim, pegar a pista e dar uma... Cara, sempre andei com ele de boa, mas de vez em quando a gente chama alguém na seta, não me engano, né, meu? Um borrachão já fez, já? Um borrachão, cara, ainda não. Os pneuzinhos zero, eu não fiz de coragem, né? Olha isso, meu. Olha os pneus... Eu deixei dois pneuzinhos, o carequinho, montado, dá pra fazer uma graça, né? Olha esse pneu. Você falou aqui, Andrézinho, bora fazer um borrachão? Não, você é louco, meu. Não, é louco, é que eu... O preço que tá o pneu, né? Nossa. Agora, pegar uns pneus, que a gente falou, pega uns pneus velho e coloca, é danada. Ah, é, velho, igual eu falei, lá em casa já tem duas rodinhas, os pneuzinhos montados, careca, pra quando quiser fazer uma graça... Pô, joga ali, vamos zoar, né? Já é, tá obrigado. Nossa, mano, que da hora, hein? E o paizão, o que ele achou de Chevette, hein? Ah, meu pai ficou feliz, né? É. Assim, meu pai, ele, meu, ele sempre me apoiou nesses projetos, né? Tanto no Fala, no Golf, no Chevette, só que eu percebo que ele tem um, como fazer, não um apego, mas, tipo, ele gosta de eu ter esse Chevetinho, entendeu? Aham. Então, tipo, eu acho da hora isso, porque aproxima a gente cada vez mais, né? É, é uma pegada da hora, meu, da hora. Da hora, eu acho que assim, meu, pra gente que é apaixonado por carro, essas coisas, meu, é, além do que, tipo, pra mim não é só uma lata isso aí, entendeu? É. Pra mim, nós temos uma ligação que eu não sei explicar como que funciona, entendeu? O carro, pra mim, é isso aí, cara. É. É uma, vamos dizer, é uma terapia, né, meu? É, é uma terapia. Meu, é gostoso você pegar o carro, sair de boinha, né, meu? É o que eu falo, meu, às vezes a gente tá estressado, né, na correria do dia a dia. Meu, é só eu entrar, meu, seja dentro do Chevette, dentro do Golf, parece que eu entro em outro mundo, cara. É. É, o problema some, a preocupação some, é só eu e meu carro ali, mano. É um negócio que eu não sei explicar, cara. Ah, é uma coisa que eu também, eu, 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 meia pegada Andrézinho, rapaziada. É, tipo, você chega meio estressadão no serviço ali, meu, você não vê a hora de você pegar, pega o carro e sai dar um rolê. Igual uma vez, meu, tá voltando de Santa Catarina, meu. É, quatro, seis, cinco, seis, seis, seis KM de casa lá. É sete horas de viagem, sete horas, oito horas, dependendo do preço. Meu, tava louco pra chegar em casa, você não viu o que? Pegar o galaxão e dar um rolê E olha que eu já tinha dirigido a viagem inteira Meu, peguei o galaxão Coloquei vintão ali no carro E isso aí dá um rolê, meu Parece que acaba aquela canseira que você tava Uma outra frequência, uma outra sintonia Tem pessoas que pegam e falam O que você fica fazendo tanto que você só anda de carro e não vai pra lugar nenhum Essa aqui é a minha vida, tá ligado, mano? Tudo bem, tem gente que falar Você não pode se apegar a bens materiais Mas eu acho que assim, eu, cara Eu me apeguei de um jeito positivo É o que me faz bem, tá ligado? É uma pegada que faz bem, né, meu Você não pode ser fanático, louco Daqueles caras bem loucos Mesmo que não vivem só por causa do carro, né? É, tem que ter um equilíbrio, entendeu? Mas assim, meu, quando eu quero fugir Da dor de cabeça Da dor de cabeça, da correria, meu Esse aqui é o meu rumo É, isso aqui falar pra você, rapaz Não tem o que falar, meu Olha lá, tá os dois Doidos ali também, né, meu Olha lá Chega aí, chega aí, vocês dois aí Chega aí Mas tava falando aqui a pegada dos carros antigos, né, meu Quem gosta, né, meu Não tem o que falar, né Quem gosta, mas... Contamina Olha, é uma terapia andar de carro velho Graças a Deus Meu, que da hora, hein Que desestressa mais Olha Eu, né, que é carro velho É carro do meu time É, 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 é Eu falo carro velho, é carro antigo, né É carro antigo, né Os caras ficam bravos comigo Pra falar carro velho Carro velho não gosta É Carro velho é o maior cuidado É E... Olha, que nem eu, né Tava brincando agora de pouco ali, né O Anderzinho, ó Ele filmou o golpe do Anderzinho E o chevette dele A quem que veio com o chevette? Meu pai Olha lá É, é, é Tava esperando pra ir embora com ele Olha lá Será que é isso mesmo Olha lá Na hora que eu falei pra ele, viu Você... Vamos lá no GFAM, lá fazer um vídeo Vamos Eu não falei nada Ele perguntou É, vamos chevette É, vamos chevette Eu tô dentro do Golfe É bem assim Não, o saldo fica enchendo o saco aqui O Golfe é nave também, rapaz É top também pra caramba É uma configuração totalmente diferente de carro É, é É totalmente diferente Aqui é uma pegada Lá é outra pegada Tem pessoa, né Quando eu pegar o Golfe Eu falo louco Pessoal quando eu falo Pegar o Golfe Mas, meu Eu gosto de carro, entendeu Pra mim não tem essa Não tem modelo, né Entendeu? Ah, eu tenho um Galaxy Ah, eu tô louco pra pegar um Fusca, Marcão, viu É totalmente diferente de um carro do Golfe É, não é Se ele pegar Eu falei Camisade com ele eu não tenho mais Ah, você tem Fusca? Você me falou Meu Fusca, cara Bateu no peito, né Meu Fusca Mas, eu gosto também Gosto também Igual eu falei aí, entendeu Se não fosse pra pegar um Chivete Eu ia querer pegar uma Montana É Tá ligado? Carro totalmente diferente dos dois Diferente, meu É Uma picape, né Mas é da hora Meu, Andrezinha Deus me abençoe Desculpa atrapalhar também Vem que hoje Fala loucura, rapaz Até grava uma ali Vem, vai, vai Bateria acabando Nossa Que que faz, mano Mas é da hora, né Rapaziada Quem gostou do vídeo Já deixa o like Tamo junto O Saulão tem canal também Tá postando vídeo, né Saulão? Olha lá, quem puder Já entra lá Já se inscreve Link tá na descrição E é isso aí, né Rapaziada Bora curtir que negócio E bora Falou, fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau, fui Bora